Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens dos ministros dirigindo seus respectivos lugares para o início dos trabalhos da sessão plenária da tarde desta quinta-feira. Como vimos, a expectativa é da retomada do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade sobre dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente e também listas dos ministros com sustentações orais. Vamos acompanhar tudo, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra a senhora secretária que fará a leitura da sessão anterior. Ata da 17ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 7 de agosto de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodi. Abriu-se a sessão às 14h55min. Sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a vossas excelências que estão presentes neste plenário graduando-os das seguintes instituições de ensino. Faculdade La Salle, da cidade de Lucas, do Rio Verde, Mato Grosso, e também Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Ministro Luiz Fux, da relatoria de vossa excelência, apregou a lista de número 3, de 8 de agosto de 2019, a ação direta de inconstitucionalidade. Vossa excelência, conhece da ação e a julga procedente. Aqui haverá sustentação oral? Haverá sustentação oral? Passo a palavra para vossa excelência. Sinteticamente, senhor presidente, para nós ganharmos tempo, porque a lista com sustentação moral, a vossa excelência já até adiantou o resultado, não sei se há interesse nessa sustentação. Senhores ministros, senhor ministro-presidente, em não havendo divergência, não... Bom, então é melhor, 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 talvez, se houver divergência, não é? Senhor presidente, a hipótese aqui é simples, é que no Estado de Santa Catarina não é lei estadual 13.578 da Bahia, está da Bahia, não é? Da Bahia. Bahia, exatamente. Bahia, da Bahia. Não, não, me desculpe, então, não é? Da Bahia. É a DI? 5.610 da Bahia, requerente distribuidores de energia elétrica Abradi, interessada à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Bahia. Não tem sustentação? Não, senhor presidente, só para... Não tem sustentação, é só acompanhar, não é? Não tem sustentação, não, tem sustentação. Tem sustentação? Ah, tem sustentação. Não, tem sustentação. Não, tem sustentação. Aqui, essa DI 5.610, ela veicula o pleito de constitucionalidade, uma lei estadual 13.578 do Estado da Bahia, que proíbe a cobrança por parte de empresas concessionárias de fornecimento de energia elétrica naquele Estado, de uma determinada taxa. Sucede que essa matéria já está regulada no âmbito federal e é uma matéria que exige uma certa uniformidade. Por essa razão, então, ingressou-se com o pedido de declaração de inconstitucionalidade. As razões da parte, mercê do resultado que eu vou sintetizar de porém menta, já que a V. Exª já anunciou, vai digredir sobre as razões pelas quais entende que essa lei, ela é inconstitucional. Ciente de que já há argumentos aqui, mas o advogado tem liberdade de usar tudo. A princípio, o relator está julgando procedente a... Se não houver divergência ou se realmente for acolhido por maioria... Nossa Excelência, fala pelo requerente. O ministro Fachin irá divergir. Então, vamos ouvir. Eu também terei o máximo prazer em ouvi-lo, porque eu estou a divergir. É assim que nós otimizamos os trabalhos. Pois bem, o nome de V. Exª, porque o nome que eu tenho aqui na inscrição é de outro colega do senhor. Vitor Ferreira, Alviz de Brito. Vitor. OAB do Rio de Janeiro, 104, 227. Ah, está bem. Está bem. Pois bem, Excelência. Excelentíssimo Ministro, Presidente, Excelentíssimo Ministro, Relator, Excelentíssimos Ministros aqui presentes, Excelentíssima Procuradora-Geral da República, Egrégio Supremo Tribunal Federal. Excelências, no momento em que a sociedade, ela encontra-se desamparada de um movimento institucional, ainda que não seja governamental, institucional, mas que mobilize um sentimento unísono que há entre nós, de busca de uma paz social, eu tenho certeza que há entre cada um, respeitando-se aqui as divergências individuais, as divergências de valores, divergências ideológicas. Mais do que nunca, devemos aqui prezar pela uniformidade do ordenamento jurídico, respeitando, senhores ministros, a repartição constitucional, atribuída às competências para cada ente federativo, em prol aqui da segurança jurídica. Sobretudo no que toca aos serviços públicos, essenciais à população, senhores ministros. Senhores ministros, a harmonia, ela jamais será imposta por quem quer que seja. A harmonia será conquistada, desde que seja através de uma isonomia entre as partes, em que seja conquistada através daquela convicção de todos, em torno da isonomia, em que não haja imposição de normas, de direitos e deveres, de forma conveniente, de forma oportunista. Aqui, excelências, a gente busca apenas que seja tratado igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, como já dizia Aristóteles, mas eu não venho aqui, ministros, filosofar para os senhores. Eu venho aqui ressaltar a importância da repartição das normas constitucionais. preocupado com uma intensa produção legislativa no âmbito estadual, no âmbito municipal, que vem afrontando as normas de competência da União Federal. Aqui diz respeito, precisamente, à norma do setor elétrico, em que há uma provocação de uma estabilidade normativa, senhores. Diz o artigo 21, inciso 12, a linha B da Constituição Federal, que cabe à União explorar os serviços e instalações de energia elétrica. Diz o artigo 22, inciso 4º da Constituição, que cabe à União legislar sobre energia elétrica. Nesse contexto, o artigo 175 da Constituição Federal, atribui ao Poder Público, prestar diretamente ou mediante concessão ou permissão, os serviços públicos. E a lei, o artigo parágrafo único, que é relevante, atribuirá à lei dispor sobre política tarifária. Então, nós temos uma concessão federal, afinal, o artigo 21 atribui à União explorar as instalações de serviços de energia elétrica, em que é legislada por uma lei federal, não apenas por força parafúrgica do artigo 175, como pelo inciso 4º do artigo 22 da Constituição. Assim, a concessão federal, a concessão de distribuição de energia elétrica, está regulada não apenas pela legislação federal, assim como pelo contrato de concessão. Contrato de concessão estabelecida pelo Poder Concedente, qual seja, município, Estado, na União, por força do artigo 21, inciso 12 da Línea B. Então, o contrato de concessão que deve ser respeitado, suas bases iniciais, o equilíbrio econômico e financeiro, artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, todo esse arcabouço normativo demonstra que a competência legislativa em torno do serviço de concessão, distribuição de energia elétrica. Senhores ministros, inclusive há um parecer da Procuradoria-Geral da República, ressaltando aqui a jurisprudência dessa Casa, a orientação dessa Casa, senhores, no caso em espécie, em que estamos falando de taxa de religação, de corte de fornecimento de energia elétrica, a jurisprudência dessa Casa é aqui pacífica em relação à política tarifária. Eu não digo aqui em relação à organização do município, que é uma outra discussão, eu não digo aqui em relação a direitos consumiristas, excelência, eu digo aqui a política tarifária. Aqui há um precedente aqui muito veemente, da lágrima, inclusive do ministro relator, Luiz Fux, em que os serviços públicos, eles têm seu regramento específico previsto com base no artigo 175 da Constituição e assim deve ser respeitado. O ato aqui impugnado, senhores, como já antecipou o ministro relator, é uma lei da Bahia que vedou a cobrança de taxa de religação no caso de corte de fornecimento de energia elétrica. E ainda impôs que, no caso de corte de fornecimento, em 24 horas, a concessionária promova o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica sem qualquer arronos para o consumidor, em caso, repito, de inadimplência do usuário de energia elétrica. É pacífico aqui, enfim, no nosso ordenamento jurídico, jurisprudência pacífica com base na legislação federal, que é lícito o corte de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplimento, pacífico em relação a isso. Pois bem, uma vez promovido o corte de fornecimento, há aquele ônus do consumidor pagar, obviamente, a dívida inadimplida e pagar aquela taxa de religação. Nesse momento, a concessionária tem que observar o procedimento legal e a resolução, toda a normativa, da agência reguladora, a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a quem, por força da Lei nº 9.427, incube, regular, fiscalizar, incentivar e planejar todo o setor elétrico. Essa é a incumbência da ANEL. Pois bem, tem uma resolução, 414, que trata da comercialização de energia elétrica, que ela prevê quais são as taxas que podem ser cobradas. E está lá, taxa de religação. E o perdão não é pode ser cobrada, não, excelências, é deve ser cobrada. Porque, diz uma outra resolução da ANEL, que aquela taxa de religação, ela é integralmente revertida para a modicidade tarifária. Aquela taxa de religação, o valor daquela taxa de religação, ela beneficia todos aqui nessa sala, baianos, no caso, porque ela, justamente, visando a redução da tarifa. A ANEL fala, não, dentro da tarifa da energia elétrica já está os custos de corte, de cobrança, cobrança de religação. Agora, essa tarifa a mais, essa taxa de religação, ela vai ser revestida toda para o consumidor, então, não sequer para a distribuidora. Então, os senhores vejam que uma lei que veda a cobrança de taxa de religação está subvertendo toda a política tarifária, em prejuízo do próprio consumidor, do próprio usuário, senhores. E aqui, no momento em que ela subverte essa política tarifária, ela também está afrontando o contrato de concessão. Inclusive, seu equilíbrio financeiro está arrimado nas bases iniciais, em que está disciplinada qual seria aquela política, qual seriam as cobranças previstas, todas na resolução da ANEL. Excelências, salta os olhos aqui a inconstitucionalidade dessa lei. E agora, com todas as vênias, conversando sobre o caso, com um colega meu vindo para cá, e me perguntaram por que a Casa Legislativa insiste em editar normas como essa, flagrantemente inconstitucionais com a devida vênia. Excelências, infelizmente, a que os parlamentares não imbuídos aqui de boa fé, nos casos específicos que eu cito para os senhores, e que sabem que são normas de atribuição estadual, municipal, mesmo assim dita aquela norma federal, que sabem que, infelizmente, nosso sistema hoje não permite que, imediatamente, esse Egrédio Supremo Tribunal Federal suspenda uma lei, a não ser que haja aqui um perigo, um perigo demora de vida ou morte, se não observando-se o artigo 12 da Lei 9868, o rito que se meteu no plenário, evitou o pedido eliminar, hoje estamos no mérito já. Essa lei foi suspensa, os efeitos dela, inclusive, conseguiram ser suspensos no próprio Estado da Bahia, só que a lei ainda está em vigor. E sabe-se que, até ser suspensa essa norma, infelizmente, o parlamentar angaria um cacife político perante seu eleitorado, conseguir suspender aquela taxa de religação quando o usuário quando o consumidor não tem a menor ideia da importância daquela taxa de regulação para a formação da tarifa. Por esse motivo, senhores, a Abrad, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, que eu me represento, ela clama que a reflexão dos senhores, uma mobilização do Supremo Tribunal Federal para coibir essas leis invasoras, que subverte todo o sistema, todo o ordenamento jurídico em torno do setor elétrico. Repito, não estamos aqui falando de competência municipal, até porque a lei estadual, sobre a organização urbana, que eu sei que há uma outra boa discussão sobre o tema, não estamos falando aqui em relação à questão do direito do consumidor, qual o número de funcionários que tem para cortar o fornecimento, para cobrar, para religar, não, estamos falando de política tarifária, cuja competência é da União Federal legislar. Por esses motivos, a Abrad confia em que será julgada procedente essa ação direta de constitucionalidade. Muito obrigado, silêncio. Agradeço o doutor Vitor Ferreira Alves de Brito e devolvo a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, agradeço a corte, lúcia a presidente do Ministério Público, gostaria de parabenizar o eminente advogado pela excelência da sustentação. Esse é um processo de lista que foi apregoado, havendo sustentação oral e anterior à votação que se seguirá do processo iniciado ontem com relação à internação de menores, que o ministro Gilmar ficou de iniciar a votação para depois os outros pares julgarem. Nesse caso aqui, senhor presidente, como haverá divergência já anunciada, eu vou pular, saltar uma série de coisas, mas de alguma maneira eu me sinto no dever de ler algumas partes aqui do voto. Então, eu fiz uma síntese para que nós possamos entender e eu poder saltar as partes do voto. Então, nesse pedido aqui, Declaração de Constitucionalidade, se volta contra uma lei da Bahia, que proíbe a cobrança por parte das empresas concessionárias de fornecimento de energia elétrica naquele estado da taxa de religação, no caso de corte de fornecimento de energia por atraso no pagamento da fatura relativa ao fornecimento de energia elétrica. Então, deixou de pagar corte, na hora de religar, cobrou a taxa. A lei baiana proíbe a cobrança dessa taxa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela, em regra, reconhece a competência dos estados para tutela do consumidor. Mas aqui é um caso típico de taxonomia, ou seja, vamos ver se isso aqui se enquadra na defesa do consumidor, mesmo quando a atividade se encontra regulada por lei federal e por uma agência reguladora, porque está em jogo aqui um serviço público concedido. Então, todavia, digo eu, o caso concreto, ele possui a peculiaridade que, digamos assim, embasa esse pleito de inconstitucionalidade. É que os prazos e valores referentes à religação do fornecimento de energia, não apenas já estão normatizados em legislação própria, como também se submetem à homologação da Anel, há uma regulação dessa questão, que, em essência, faz com que não remanesça qualquer espaço para atuação da legislação estadual. O Mercedes apreteja de ofertar maior proteção ao consumidor, mas a matéria não é. Então, nós vamos encaixar tudo no consumidor. Na verdade, o ente federativo tornasse em efeito norma até que exarada por uma agência reguladora competente. Então, é o Estado podendo expedir normas, descumprindo as competências da agência reguladora conferidas pela legislação federal. Mas nós aqui já tivemos oportunidade de enfrentarmos essa questão. E, saltando aqui, inclusive a legitimidade de causa da Abrad, eu colho aqui do voto a seguinte passagem, a seguinte passagem, a seguinte passagem, da leitura da lei estadual, hora examinada, que é essa que proíbe a cobrança da taxa para a relegação, verifica-se que o legislador do Estado da Bahia instituiu a obrigação para as empresas distribuidoras de energia elétrica de restabelecer o fornecimento no prazo de 24 horas quando houver corte, bem como vedou a cobrança da taxa de relegação de energia elétrica e do corte de fornecimento de falta de pagamento. ocorre que, no estudo do artigo 22, inciso 4 da Constituição Federal, a União detém competência legislativa privativa em matéria de energia elétrica. Compete, igualmente, a União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos consulhos d'água, etc., artigo 21, inciso 12º da linha B da Constituição Federal. Portanto, os Estados não têm competência para legislar sobre normas aplicáveis aos prestadores de serviços de distribuição de energia elétrica sob pena de invasão sobre a competência da União. Entender, de modo contrário, com a devida vênia, a interpretação alargada da competência concorrente dos Estados-membros para a edição de normas específicas em matéria de consumidor acabaria por manientar a união dos meios indispensáveis para se desvincular e desincumbir de sua competência constitucional expressa, frustrando a teleologia do artigo 21, inciso 12, a linha B e 22, inciso 4 da Constituição Federal. E, atenção à própria Constituição Federal, foi editada a Lei 9.42766, que criou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e listou, dentre as suas competências, em especial, a gestão dos contratos de concessão e de permissão de serviços de energia elétrica, de concessão de uso do bem público, a regulação dos serviços concedidos, etc. E a ANEL, com essa competência deferida pela legislação federal, ela disciplinou de forma exauriente todas as questões inerentes ao reestabelecimento e fornecimento de energia. Então, a resolução normativa da ANEL 414, de 9 de setembro de 2010, assenta, os serviços cobráveis realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes, inciso 4, religação, aí mais adiante. Artigo 103, os valores dos serviços cobráveis estabelecidos, nos incisos 1 a 12, do artigo 102, e da visita técnica prevista no parágrafo 3º do artigo 102, são homologados pela ANEL. Então, esse conjunto normativo já indicia que não é possível haver uma regulação lotérica de cobranças ou não de taxas nessa religação. Por outro lado, eu aqui fiz um destaque de vários julgamentos, e aqui eu destaquei um especificamente para que não se caísse sempre na vala comum da defesa do consumidor, porque, dependendo do pendor de quem aprecia a matéria, nós podemos cair só na regulação do meio ambiente, só na regulação do consumidor, mas às vezes as matérias se interpenetram. E aqui eu digo, como bem ressaltado a oportunidade pelo ministro Aros Grau no julgamento da DI 3322, da relatoria do ministro César Peluso, plenário 19 de 12, 2006, a relação entre o usuário e a prestadora de serviço público possui natureza específica, informada por princípios próprios, notadamente o da solidariedade social, que não pode ser simplesmente aproximada da corriqueira relação consumirista, na qual preponderam a ótica individualista. Aí eu cito a lição de alguns doutrinadores de expressão, o professor Alexandre Santos Aragão, que pertence à comunidade da área administrativa e da UERJ. E também trago a colação, por exemplo, na área do consumidor, uma das maiores expoentes, a professora Cláudia Lima Martes, que em seu conteúdo do estudo sobre a teoria do diálogo das fontes, ela cita que Eric James, em seu curso geral de AIA, de 1995, ensinava que, em face do atual pluralismo pós-moderno, de um direito com fontes legislativas plúrimas, ressurge a necessidade de coordenação entre as leis do mesmo ordenamento. O uso da expressão do mestre diálogo das fontes é uma tentativa de expressar a necessidade de uma aplicação coerente das leis do direito privado coexistentes no sistema. Nem tudo é consumidor, nem tudo é código civil, nem tudo é uma matéria específica de direito privado. Coexistem. É a denominada coerência derivada ou restaurada, que em um momento posterior à descodificação, à tópica e à micro-recodificação, procura uma eficiência, não só hierárquica, mas funcional do sistema plural e complexo no nosso direito contemporâneo, a evitar antinomias e incompatibilidades. Eu cito aqui a página. E aqui trago também uma matéria específica de um administrativista que hoje tem colaborado e colaborou com o governo anterior e tem colaborado, que é o professor Carlos Nari Sanzfeld, que defende que o Código de Luz de Defesa do Consumidor seja objeto de leituras distintas em se tratando de setores econômicos regulados ou não. E ele afirma, quando sua aplicação recai sobre uma área não regulada, como ocorre na maioria das vezes em matéria de atividades econômicas, o conceito genérico é posto diretamente a disciplinar situações concretas cabendo ao aplicador da legislação de proteção ao consumidor, enquadrar ou não o caso concreto na hipótese genérica. Mas, diz ele, outra forma de interação entre os dois sistemas existe quando a própria legislação prevê que a autoridade administrativa incumbida de disciplinar o setor deve estabelecer um dado aspecto pertinente à relação de consumo. Quer dizer, esse distinto já é muito importante. Então, diz ele, aqui as regras de proteção ao consumidor são fixadas genericamente na lei do serviço, mas elas próprias conferem competência ao administrador para definir normas mais objetivas sobre a matéria alvo de sua competência, ou seja, há uma regulação do consumidor, mas há uma regulação específica para essa modalidade de consumo de energia elétrica que impõe o pagamento de taxa pelos órgãos competentes nos casos de religação. E aí, aqui, senhor presidente, eu trago uma série de acordos nossos que se situaram exatamente nessa zona lindeira entre a atividade de regulação e a defesa do consumidor. Então, aqui eu trago, na relatoria da ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno julgado em 2011, ação direta de constitucionalidade e lei acriana, regras que proíbe o corte residencial do fornecimento de água e energia pelas concessionárias por falta de pagamento, competência da União para legislar sobre serviços de energia elétrica. Aí eu trago agora do ministro Teori Zavascki, a DI 4925, lei estadual 12635 de São Paulo, poste de sustentação da rede elétrica, obrigação de remoção gratuita pelas concessionárias e proveito de conveniência pessoal dos proprietários de terrenos em encargos extraordinários. É contrato de concessão de energia elétrica, relevância da tese jurídica, da usurpação da competência. Aí diz o ministro Teori, ao criar as empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significamente onerosa a ser prestada em hipótese de conteúdo vago para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, o artigo 2º da lei estadual imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o Poder Federal e as concessionárias, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Trago ainda a DI 4861 do ministro Gilmar Mendes, plenário 1º de agosto de 2017, que também versa sobre a competência da União sobre esses serviços, operadores de serviço móvel para instalação de bloqueadores de sinais de rádio e telecomunicações, em que a lei estadual invadiu a competência da União Federal. Trago ainda por fim, em um acordo mais recente, 2016, competência legislativa, ação direta de constitucionalidade, serviço de telecomunicações, propaganda, competência privativa da União. Diz sua excelência, o ministro José Roberto Aor. Lei do Estado do Paraná, que impõe operadores de telefonia celular aos fabricantes de aparelhos celulares e acessórios. A obrigação de incluir em sua propaganda a advertência de que o uso excessivo dos aparelhos pode gerar câncer, viola a competência privativa da União. Eu, Sr. Presidente, baseado nessas premissas, eu lavrei uma emenda autoexplicativa curta. Primeiro, o direito do consumidor, mercê de abarcar a competência concorrente dos Estados-membros, não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelece as competências legislativas e administrativas privativas da União. Precedentes, ADI 3361, ministro da Karen, ADI 52, 53, ministro de Estofoli, todos os planos, ADI 4861, ministro Gilmar Mendes, ADI 4477, ministro Rosa Weber, ADI 2615, ministro Aros Grau, redator para a Código Gilmar Mendes, que foi o Arteoli, ADI 4478, ministro Ailes Brito, redator para a Código, ministro Luiz Fux, porque foi exatamente esse debate, essa controvérsia acerca da incidência de uma lei federal e um ato regulatório em confronto com a lei estadual que se desviou dos termos dessas normas superiores. Digo eu, os prazos e valores referentes à religação do fornecimento de energia elétrica não apenas estão normatizados na legislação setorial pertinente, como o quanto pelos serviços cobrados também estão regulados, razão pela qual, o quanto dos serviços e das visitas também, razão pela qual submetem-se à homologação da ANEL. Não remanescendo sobre esse prisma, qualquer espaço para a atuação da legislação estadual. Em caso, a lei estadual impugnada ao dispor sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica, nos casos de corte de fornecimento por falta de pagamento, e estabelecer o prazo máximo de 24 horas para restabelecimento do serviço, sem qualquer ônus para o consumidor, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre a energia, artigo 22, inciso 4º da Constituição Federal, bem como interferiu na prestação do serviço público federal, artigo 21, inciso 12º, a linha B da Constituição Federal, em diametral contrariedade às normas técnicas setoriais editadas pela ANEL. Então, pedindo já de antemão, vênia pelas opiniões, em relação às opiniões em contrário, eu estou sugerindo, seu presidente, com proposta de voto, que a ação direta seja conhecida e seja julgada procedente pedido para declarar a inconstitucionalidade da lei estadual 13.578, de 14 de setembro de 2016, do Estado da Bahia. É como eu encaminho. O relator vota pela procedência da ação, como vota o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu quero fazer uma complementação em relação ao voto do ministro e do relator, porque em três precedentes recentes aqui da Casa, do Plenário, a DI 5745, a DI 5961 e a mais recente, julgada agora, dia 11 de abril de 2019, a DI 4908, o Supremo Tribunal Federal, eu diria, avançou ou alterou ligeiramente seu posicionamento em relação à competência, o que seria exatamente a competência para a prestação de serviços públicos de energia e o que seria uma proteção ao consumidor. Eu diria até que o entendimento nessas três recentes ADIs do Supremo Tribunal Federal foi enxergar nas entrelinhas da legislação federal sobre serviços, prestação de serviços de energia, a possibilidade de proteção ao consumidor. Mas em nenhum desses três precedentes, e me parece que essa é a distinção desses três precedentes em relação ao caso que ora julgamos, em nenhum desses três precedentes o plenário permitiu aos Estados a substituição legislativa do que é o núcleo da prestação de serviço de energia elétrica. O que ocorreu, e realmente houve um avanço em relação a toda a jurisprudência anterior, foi, como eu disse, nas entrelinhas da legislação federal, permitir uma maior proteção ao consumidor. E, nesses três casos, um é muito semelhante ao atual, até a redatoria coube ao eminente o ministro Edson Fachin, porque um dos casos, na verdade, a redatoria desse caso muito semelhante coube ao ministro Marco Aurélio, mas no primeiro caso, a DI 5745, alterando um posicionamento antigo, a maioria do Supremo entendeu, por ampliar a competência concorrente em relação ao consumidor e à segurança pública, permitindo e declarando a constitucionalidade de uma lei estadual do Rio de Janeiro, que exigia que as concessionárias informassem anteriormente a identidade dos funcionários de telefonia e internet que fossem prestar serviço. Ou seja, avançou em relação a essa proteção ao consumidor, mas não no núcleo da prestação do serviço. Numa segunda, a DI, a DI 4908, de relatoria da eminente ministra Rosa Weber, essa mais recente, de 11 de 4 de 2019, o que fez o Supremo Tribunal Federal, também visando a proteção do consumidor, mas sem entrar no núcleo da regulamentação da prestação do serviço, declarou constitucional a legislação estadual que cancelou, ou determinava cancelamento de multa contratual de fidelidade. E no caso mais semelhante, a DI 5745, o que o Supremo entendeu, e é muito semelhante, porque também se trata de corte de energia elétrica e do fornecimento de água, a proibição estadual, e o Supremo chancelou essa possibilidade com base no direito do consumidor, mas a proibição, permitiu a proibição por lei estadual do corte em alguns dias, sábados, domingos, feriados e véspera de feriados, não por querer, e assim foi o entendimento da maioria, não por querer substituir a regulamentação federal, mas porque o corte realizado, seja na energia elétrica, seja no fornecimento de água, nos sábados, domingos, feriados e véspera de feriado, não permitia ao consumidor rapidamente chegar, pagar e ter religado o serviço, porque entrava o feriado, entrava o fim de semana, o custo para o consumidor conseguir religar e conseguir novamente o fornecimento da energia elétrica ou da água era extremamente dificultado. O que a lei, essa lei estadual na DI 5745, o que a lei estadual protegia, protege o consumidor exatamente para que ele não seja duplamente penalizado, não só com o corte da energia elétrica, por não ter adimplido a conta, com o corte do fornecimento de água, mas mesmo em pagando rapidamente, demoraria, ele ficaria o fim de semana ou feriado sem a prestação de serviço. também, entendo, que não ingressou no núcleo da prestação de serviço. Ora, a lei, a lei baiana, o que ela faz não é proteger o consumidor, não pode sábado porque ele vai ficar vários dias, não pode véspera de feriado ou para poder cortar, entrar, entrar, estabelecimento, tem que se identificar. Não, o que, ao meu ver, fez a lei 13.578 de setembro de 2016 do Estado da Bahia foi aqui efetivamente substituir toda a regulamentação existente na resolução normativa 414 de 9 de setembro de 2010, é da ANEL, com base na legislação federal que permite, porque o que diz aqui? Não fala ou não prevê uma proteção maior do consumidor em relação aos reflexos da sua inadimplência. Aqui proíbe, proíbe taxa de religação. E depois, em 24 horas, determina que deve ser restabelecido o fornecimento sem qualquer ônus. O texto da lei, inclusive, aqui o texto da lei não diz que deve ser restabelecido, mesmo que somente se pagar o que o texto da lei traz, é que mesmo que não pague, em 24 horas deve ser restabelecido. Ou seja, substituiu totalmente a legislação federal, não enxergou nas entrelinhas da legislação federal a possibilidade de uma proteção maior dos reflexos danosos causados ao consumidor por esse desligamento, como ocorreu na ADI 5745, na 5961 e na 4908. Em virtude disso, e essa, a meu ver, a distinção do caso anterior, que também falava de cortes, só que só nos feriados, fim de semana e vésperas de feriado, me parece que a lei realmente, além dos demais argumentos atrasidos pelo eminente ministro Luiz Fux, a lei realmente é inconstitucional. Então, não esquecendo de cumprimentar o doutor Vitor Ferreira Alves de Brito pela sustentação oral, acompanho integralmente o eminente ministro relator. Senhor presidente, eu cometi apenas uma omissão e a rápida, porque o voto está exatamente consoante também o entendimento exarado pelo eminente procurador-geral da República. Ministro Luiz Edson Fáquio. Senhor presidente, saúde do eminente ministro Luiz Fux, relator dessa ação direta da inconstitucionalidade, ministro Alexandre Moraes, que vem de acompanhá-lo, e o ilustre advogado, que fez uma escorreita sustentação oral da tribuna. Registro inicialmente que eu tenho sustentado, senhor presidente, que essa matéria se subsume ao inciso quinto do artigo 24 da Constituição. E a tarefa de, com toda a vênia, assentar a divergência, restou facilitada tanto pela substância que sempre vem exposta nos votos do eminente ministro Luiz Fux, quanto por um certo adelgaçamento do problema que o ministro Alexandre Moraes restou de fazer para evidenciar, segundo a percepção de sua excelência, que esta matéria não se subsumiria à normatividade das relações de consumo, como aliás foi sustentado também da tribuna. Eu tenho sustentado, senhor presidente, que aqui, em hipóteses como essa, e continuo a entender assim, a matéria não está na competência privativa da União, está na competência da União, mas não privativa. Isto significa, portanto, que o dispositivo do artigo 21 mencionado no seu respectivo inciso 2, inciso 12, letra B, se refere à competência da União, diversamente do 22 se refere à competência privativa. Entendo que a matéria se subsume às regras da lei do Código Consumidor e às leis consumiristas e, portanto, há aqui competência concorrente. Eu vou juntar a declaração de voto, eis que a discussão, obviamente, é conhecida, não creio ser necessário repisar os argumentos, até porque a compreensão majoritária do tribunal, de algum modo, tem sido na direção que confere beneplástico à posição de sua excelência, o eminente ministro relator, com alguns passos adiante que têm sido dados, como o ministro Alexandre Moraes vem de trazer à colação. Apenas faço três breves registros desse voto que vou juntar. Essa compreensão deriva de entender que, na Constituição de 88, à luz da distribuição dessas competências, o que é bastante conhecido e enaltecido por todos nós e pela doutrina, e não apenas, evidentemente, pela jurisprudência, aqui há uma união entre conhecimento e experiência, o federalismo, por cooperação, em que se compreende, de um modo mais difuso, essa distribuição de competência entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, e o afastamento da competência do Estado-membro, dar-se-ia na exata medida em que, em havendo lei federal, de tal modo que há uma exaustão do tratamento da matéria, a existência de uma regra de índole federal com tamanha nitidez, uma espécie de clear statement, rule, como se denomina na experiência anglo-saxã, afastaria, portanto, a possibilidade de um ente federativo comparecer nessa esfera e, portanto, não havia, então, espacialidade para a norma estadual. Nesta hipótese, entendo que há essa espacialidade decorrente de uma visão menos centralizadora da federação, que, às vezes, no Brasil, em alguns aspectos, acaba relembrando não um federalismo por cooperação, mas sim um federalismo por concentração. E, portanto, essa ideia que, em meu modo de ver, está obergada no programa normativo da Constituição de 88, marca um Estado federado a tal ponto que, precisamente, a forma federativa do Estado foi elevada pelo parágrafo 4º do artigo 60 ao Estatuto Jurídico de Cláusula e, portanto, é isso que está na base do voto e não creio, ministro Fuchs, que todas as relações, de fato, podem ser submetidas às relações de consumo, porque, se tudo se tratar de relação de consumo a rigor, obviamente, haveria uma superlativação e uma hipertrofia insustentável. Mas, esse argumento, curiosamente, e foi mencionado da tribuna, a resolução da Agência de Energia Elétrica, que trata dessa matéria, que, aliás, está anexa ao memorial que eu recebi. E, vejamos que interessante, o artigo 102 da resolução, quando fala da cobrança de serviços, e o ilustre advogado tem toda razão, prevê aqui mesmo que há a possibilidade de, chama de serviço cobrável a religação. A resolução 418 de 2010, creio que esta foi mencionada, 414, que é de 2010, 9 de setembro de 2010, 414, diz o artigo 102, os serviços cobráveis realizados mediante solicitação do consumidor são os seguintes. Portanto, nada obstante a norma da agência, percebe-se que a normatividade reconhece tratar-se de uma relação de consumo por solicitação do consumidor. E aí, o debate que poderia se projetar a partir daí é, em se tratando de um serviço realizado mediante concessão, nós, inequivocamente, estamos diante de um serviço público. Não por isso, o consumidor deve efetivamente realizar o seu respectivo adimplemento. Em caso de atraso, qual é a sanção? O corte do fornecimento. Já haveria, evidentemente, um debate sobre a essencialidade do serviço público. Mas, além do corte, há uma nova sanção, que é o recolhimento desse pagamento, que, com uma certa licença, denomina-se aqui de taxa. Portanto, levando em conta essas circunstâncias, eu peço todas as bem-vindas, ministro relator, para manter a minha posição e entender que a matéria se agasalha na hipótese do artigo 24, inciso 5º, que admite a competência concorrente sobre consumo e, portanto, julgar improcedente a respectiva demanda em pauta. O ministro Fachin abre divergência, julgando improcedente. Como vota, o ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, eu não teria dificuldade de qualificar essa matéria como sendo uma matéria afeta a consumidor. Porém, o que eu verifico, e aqui pedindo todas as vênios ao ministro Luiz Edson Fachin, é que há uma normatização federal expressa nessa matéria. E aí, eu penso que, se tratando de um serviço público de concessão federal, no caso, se sujeita à normatização federal. Portanto, a resolução da ANEEL diz textualmente, os serviços cobráveis realizados mediante solicitação do consumidor são os seguintes, e aí no inciso 4 tem a relegação normal. E logo à frente, no artigo 103, a mesma resolução fala, no artigo seguinte, os valores dos serviços cobráveis estabelecidos dos incisos 1 a 12, eu li o 4º, e da visita técnica previsto no parágrafo 3º do artigo 102, são homologados pela ANEEL. Portanto, aqui há uma superposição de normatização federal com a legislação estadual. Eu fui aos precedentes e localizei um em matéria análoga do ministro Celso de Mello, em que sua excelência diz, os Estados-membros que não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas entre o poder concedente e as empresas concessionárias também não dispõem de competência para modificar ou alterar as condições que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas no contrato de concessão celebrado pela União. E esses contratos de concessão remetem à normatização vigente. De modo que, pedindo todas as vênios ao ministro Fachin, com cujos argumentos eu simpatizo, eu, no entanto, vou acompanhar o relator. Ministro Barroso, julga procedente. Ministro Ricardo Lewandowski, como voto. Senhor presidente, eu acompanhei atentamente os debates e confesso aos eminentes colegas que eu estou com alguma dúvida com relação à solução que está sendo proposta pelo eminente relator. De plano, quero dizer que acompanho integralmente no que diz respeito ao artigo 1º desta norma impugnada, que diz o seguinte, fica proibida a cobrança por parte das empresas concessionárias de fornecimento de energia elétrica do Estado da Bahia da taxa de religação, no caso do corte de fornecimento de energia elétrica por atraso no pagamento da fatura relativa ao fornecimento de energia elétrica. Aqui, o Estado está ingressando diretamente do equilíbrio econômico e financeiro deste contrato de fornecimento de energia elétrica e também está ingerindo na própria política tarifária, que é uma matéria de competência da União, especialmente da ANEL. O que me faz meditar um pouco mais verticalmente é a dicção do artigo 2º, que é a seguinte, no caso de corte de fornecimento por atraso do pagamento do débito que originou o corte, a concessionária tem que, no prazo máximo de 24 horas, restabelecer o fornecimento de energia elétrica sem qualquer ônus ao consumidor. E aqui, senhor presidente, eu imagino que nós estamos decisivamente ingressando no campo da proteção do consumidor. O próprio Supremo Tribunal Federal, inúmeras vezes, já decidiu que a energia elétrica é um bem de natureza essencial, é absolutamente essencial. O consumidor não pode ficar mais de 24 horas sem o consumo, sem a energia elétrica, sobretudo se tiver adimplido, ainda que com atraso e com pagamento de todos os conceptários legais, a tarifa que lhe é exigida. Imaginemos nós, por exemplo, uma casa que tem um doente terminal, com aparelhos ligados para poder sobreviver, uma casa que tem um bebê prematuro, uma pessoa de idade. Portanto, esse prazo de 24 horas me parece que é um prazo razoável, um prazo que pode perfeitamente ser exigido e mais imposto pelo Estado no que diz respeito à proteção do consumidor. Então, senhor presidente, pedindo vênia ao eminente relator, parabenizando-o pelo seu voto, eu julgaria esta ação direta de inconstitucionalidade parcialmente procedente, mas apenas do que diz respeito ao artigo 1º, para manter ígido o artigo 2º, que é aquele que obriga a religação no prazo de 24 horas. Isso, para mim, salta aos olhos que isto é, esta é uma norma que milita com muita clareza data vênia em defesa do consumidor, sobretudo daquele mais débil. Isso só um esclarecimento para o eminente ministro Ricardo Lewandowski. As leis que regulam o controle, a concertar a inconstitucionalidade, elas trazem como obrigação do requerente, a indicação do dispositivo específico contra o qual elas se voltam. E exatamente a cerca dele é que gravitam as discussões. Essa matéria do corte não é a matéria central da ação declaratória de inconstitucionalidade, é só ler o teor de todas as peças que a discussão é a taxa de relegação. Bom, de qualquer maneira, ainda que seja assim, e eu confesso que, como tomei conhecimento apenas agora, e a matéria que está sendo veiculada em lista, de qualquer maneira, penso que, para evitar qualquer equívoco quanto ao pronunciamento dessa corte, seria importante que nós dissessemos com clareza que estamos nos pronunciando apenas com relação ao artigo primeiro, porque, com relação ao artigo segundo, que exige a relegação no prazo de 24 horas, talvez a corte possa se reservar o direito de, num segundo momento, se debruçar sobre a matéria com mais verticalidade. Então, se o ministro relator me atesta que o que está em jogo aqui, o que está sendo contestado é apenas o artigo primeiro, acompanhe integralmente a sua excelência. Mas, deixando claro, isso pode até figurar em ata, que nós não estamos deliberando sobre o artigo segundo. Pela ordem, excelência. O senhor descreve-se, mas de fato? Relator. Ministro relator. Eu concedo. Obrigado. Só os dois pontos. Em relação ao prazo de 24 horas, a norma regulatória, o artigo 176, ela, inclusive, prevê os 24 horas também, excelência. Só para esclarecer mesmo. Pois não. Eu não vi, eu não vi. Ela já é disciplina. Eu vou levar, porque aí já não é esclarecer mesmo. Então, em relação ao pedido... Está vendo o bis em idem, de qualquer maneira. Mas, ainda que não tivesse qualquer regulamentação, eu agradeço a informação de vossa excelência e acho que a excelência naturalmente parará nesse aspecto, porque, para não renovar a sustentação, mas eu apenas a título de uma divagação intelectual, eu diria que, se não houvesse esse prazo na norma federal, eu penso que seria legítimo, em tese, que o Estado, na defesa, na legítima defesa do consumidor, pudesse estabelecer um prazo razoável e até expedito para a religação da energia elétrica, uma vez paga a taxa correspondente. Essa omissão foi em decoência de agilização para outros trabalhos, mas o artigo 176 da regulação esclarece. A distribuidora deve estabelecer o fornecimento dos seguintes prazos. 24 horas para a religação normal da unidade localizada em área urbana. 48 horas para a religação normal de unidade localizada em área rural, porque também há algumas dificuldades. 4 horas para a religação de urgência. 4. 4 horas. 8 horas para a religação de urgência de unidade em área rural. E assim os prazos vão diminuindo, atendendo a essa sua legítima preocupação. Perfeito. Então, está bem. A matéria está bem debatida, a meu ver. Mas, de qualquer maneira, eu vou destacar na emenda isso. Eu, então, estou acompanhando, retifico o meu voto, acompanho integralmente o relator. Pois não, o ministro Lewandowski acompanha. O relator, o ministro Gilmar Mendes. Também com as vendas de estilo o ministro Fachin, acompanha o relator. Acompanho o relator. O ministro Marco Alves. Presidente, a norma impugnada visa a proteção do consumidor. E, nesse campo, surge a legitimação concorrente. A agência reguladora não tem o poder legiferante. A agência reguladora submete-se ao princípio da legalidade. Por isso, não cabe sobrepor a instrução, instrução ocorrida pela ANEL. Acompanho o ministro Luiz Edson Fachin no voto proferido. Agradeço, ministro Marco Aurélio. O ministro Celso de Mello. Eu peço venda, senhor presidente, para acompanhar o iminente relator. Eu também acompanho o iminente relator e proclamo que, por maioria, foi julgada procedente a ação, vencidos os ministros Luiz Edson Fachin e Marco Aurélio. Para continuidade de julgamento, retomaremos o julgamento, ministro Gilmar Mendes, da ação direta de inconstitucionalidade 3.446, procedente do Distrito Federal, requerente Partido Social Liberal, PSL, interessado presidente da República, Congresso Nacional, vários a Missicure. E ontem, houve as sustentações orais, após a leitura do relatório de vossa excelência. E agora, retomamos, então, com o voto de vossa excelência. Ministro Gilmar Mendes, com a palavra. Presidente, trata-se, obrigado, trata-se de ação direta, de inconstitucionalidade, impugnando os expositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 16.1, 105, 122.2 e 3, 136.1, 138 e 230 da Lei 8.069, de 90. Em relação à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, suscitada pela Presidência da República, haja vista a proibição da denominada apreensão para averiguação, nos termos do artigo 5º, inciso 61 da Constituição, entendo que as razões apresentadas se confundem com o próprio mérito da ação, razão pela qual irei apreciá-la juntamente com a questão de fundo. Estou rejeitando, portanto, essa preliminar. Das normas impugnadas. O requerente sustenta que o artigo 16.1, que consagra o direito de ir e vir da criança e do adolescente, e o correspondente artigo 230, que tipifica criminalmente a apreensão de menor fora das hipóteses de flagrante ou de cumprimento de mandado de apreensão, violam o devido processo legal e a proteção integral, o artigo 5º, inciso 55 e 227 da Constituição. Alegra que as crianças carentes, ainda que integrantes deste quadro dantesco e desumano, não mais poderão ser recolhidas, pois adquiriram o direito de permanecer na sarjeta, o que seria desproporcional e violador do direito à proteção integral estabelecido pelo artigo 227 da Constituição. Os dispositivos impugnados têm a seguinte redação. O artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Ir e vir e estar nos logradores públicos e espaços comunitários ressalvadas as restrições legais. Artigo 230. Privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. Detenção de seis meses a dois anos e o parágrafo único incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. O requerente também defende que o artigo 105, que comina medidas protetivas, como sanção ao ato infracional praticado por criança, e os artigos 136 e 138, que tratam do atendimento da criança infratora para o Conselho Tutelar, violam a inafastabilidade da jurisdição. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Em suma, a impugnação é decorrente, disse, da inexistência de combinação da aplicação de medidas sócio-educativas para a criança que comete ato infracional, com a não submissão da questão à autoridade jurisdicional. Por fim, o requerente pugna pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 122, 2 e 3, porque viola a proporcionalidade, ao exigir para aplicação da medida de internação a reiteração de atos infracionais ou o descumprimento injustificado de outras medidas. O artigo 122 do ECA tem a seguinte redação. A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, por reiteração de cometimento de outras infrações graves, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. De acordo com o requerente, a norma é desproporcional na medida em que reserva a internação apenas a reiteração de infrações graves e ao descumprimento reiterado e justificado de outras medidas. As normas impugnadas devem ser analisadas à luz do que prevê o artigo 5º, inciso 35, 54, 61 e artigo 227, todos da Constituição Federal. Destaque-se que as referidas normas possuem íntima ligação com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção sobre os Direitos da Criança, das regras de Pequim para a Administração da Justiça de Menores e da Convenção Americana de Direitos Humanos. Nesse sentido, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, sendo proibidas as discriminações fundadas em razão da raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou qualquer outra situação. Por sua vez, a Convenção sobre os Direitos das Crianças foi adotada pela ONU em 1989, com vigência no Brasil a partir de 1990, destacando-se como Tratado Internacional de Proteção de Direitos Humanos com o mais elevado número de ratificações, 193 estados-partes, até maio de 2011, as informações no clássico Direitos Humanos e Direito Constitucional Internacional da professora Flávia Piovesan. O referido tratado reforça em seu preâmbulo o princípio da liberdade, proclamado na Carta das Nações Unidas, estabelecendo em seu artigo 16.1 que nenhuma criança será objeto de interferências arbitrárias ou ilegais em sua vida particular, possuindo o direito à proteção da lei contra essas interferências ou atentados. Artigo 16.2. O artigo 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos prevê que toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer por parte de sua família, da sociedade e do Estado. Já as regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores são pautadas por diversos princípios e direitos discutidos nessa ação, como a promoção do bem-estar do menor e de sua família, o direito de ser notificado das acusações, o recurso a meios extrajudiciais para a resolução de conflitos e a brevidade das medidas restritivas de liberdade, com a aplicação das medidas de inserção em instituições como último recurso. As diretrizes interpretativas das referidas normas irão solucionar o presente caso. Eu passo agora, presidente, para falar da situação das crianças e adolescentes no Brasil. A interpretação das normas constitucionais e o exercício do controle de constitucionalidade, ainda que em abstrato e sem apreciação de um caso concreto, demandam o conhecimento da realidade fática subjacente. Ao tratar da estrutura das normas constitucionais, o professor Paulo Gustavo Gonnebran assevera que o significado da norma também haverá de levar em conta a realidade fática que criou o problema que suscitou a necessidade de interpretação. Daí extrair que a norma constitucional é formada por uma medida de ordenação expressa através de enunciados linguísticos, programa normativo e por uma constelação de dados reais, setor ou domínio normativo, forte nas lições de Friedrich Miller. Outros autores defendem, inclusive, a existência de um novo conceito de inconstitucionalidade sistêmica e multidimensional. Jane Pereira Reis e Gabriel Ascioli Gonçalves, inconstitucionalidade sistêmica e multidimensional. No caso, entendo ser importante analisar a realidade das crianças e adolescentes brasileiros que serão afetados, que podem ser afetadas pelo julgamento desta ação e os impactos que a decisão do STF, neste caso, pode produzir sobre a vida dessas pessoas. De acordo com o relatório de situação das crianças e dos adolescentes no Brasil, apresentado no sítio eletrônico da Unicef, com base em dados fornecidos pelo IBGE, o Brasil possuía uma população de 206,1 milhões de pessoas em 2016, dos quais 57,6 milhões tinham menos de 18 anos de idade, sendo mais da metade composta por afrodescendentes. Segundo a organização, a desigualdade é um dos principais problemas enfrentados por essa população. No relatório sobre a pobreza na infância e na adolescência, a Unicef também destaca que 18 milhões de crianças e adolescentes vivem em domicílios com renda per capita insuficiente para adquirir uma cesta básica de bens, com menos de 346 per capita por mês na zona urbana e 269 na zona rural. No total, 61% das meninas e meninos brasileiros vivem com privação de direitos, como educação, informação, proteção contra o trabalho infantil, moradia, água e saneamento, em dados do PNAD de 2015. Em relação à moradia, 11% das crianças e adolescentes até 17 anos vivem em casas com 4 ou mais pessoas por dormitórios e cujas paredes e tetos são de material inadequado. Direito à moradia não garantido. 6,8% vivem em casas de teto de madeira reaproveitada e 4 pessoas por quarto, privação intermediária. E 4,2% em casas com 5 ou mais pessoas por dormitórios e teto de palha em privação extrema. Também informações da Unicef nesse relatório. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, com a Nanda, divulgou pesquisa na internet, na qual identificou 23.973 crianças e adolescentes em situação de rua em 75 cidades do país, abrangendo capital e municípios com mais de 300 mil habitantes. Considerando que um dos últimos estudos divulgados pela IPEA aponta a existência de 101 mil pessoas em situação de rua, estou transcrevendo aqui o artigo do professor Masuoli, problema dos direitos humanos das pessoas em situação de rua no Brasil, é provável que esse quadro seja bem pior. Voltando à pesquisa do Conanda, dessas crianças e adolescentes, 59,1% dormem na casa de sua família e trabalham na rua. 23,2% dormem em locais de rua. 2,9% dormem temporariamente em instituições de acolhimento e 14,8% circulam entre esses espaços. A pobreza, segundo o Conanda, foi identificada como um dos fatores explicativos da existência de crianças e adolescentes em situação de rua. Entre os principais motivos declarados pelas crianças e adolescentes que dormem na rua, 32,2% relataram a existência de brigas verbais com pais e irmãos. 30,6% declararam motivos de violência física e 8,8% episódios de violência e abuso sexual. Esses dados evidenciam que, apesar dos avanços previstos na Constituição de 1888, no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas normas do direito internacional, ainda existe um enorme contingente de crianças e adolescentes que se encontram privados dos direitos mais básicos previstos pelas normas nacionais e internacionais, situação que pode ser agravada com o completo cerceamento do direito de liberdade dos menores. O Código de Menores, de 1979, estabelecia um poder geral de cerceamento da liberdade da criança e do adolescente para apresentação em juízo. Dispunha o artigo 94 da Lei nº 6.697. Qualquer pessoa poderá, e as autoridades administrativas deverão encaminhar à autoridade judiciária competente, o menor que se encontre em situação irregular nos termos dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 2º desta lei. A lei atual, ao contrário, consagra a liberdade de locomoção da criança e do adolescente, ressalvadas as restrições legais. Artigo 16.1 do ECA. A norma está em consonância com o preceito fundamental do ECA. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Artigo 3º. Mais importante ainda, está de acordo com a doutrina de proteção integral, positivada no artigo 227 da Constituição de 88, que assegura o direito à dignidade, ao respeito e à liberdade das pessoas em desenvolvimento, proibindo toda e qualquer forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. Ao comentar sobre os direitos estabelecidos neste artigo, Maria Celina de Moraes e Ana Carolina Brochado Teixeira defendem que o tratamento dado ao menor na Constituinte foi preponderantemente como sujeito de direitos. Para as autoras, a doutrina da proteção integral do menor adotada pela Constituição entende que a criança e o adolescente têm liberdades que precisam ser efetivadas. Neste sentido, a concepção da criança como um cidadão embora um cidadão criança deve implicar inevitáveis transformações em sua autonomia privada. Desta forma, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade no direito de liberdade de ir e vir previsto no artigo 16.1 da Lei 8.069. Aliás, ainda que inexistente é referida a norma legal, entende-se que tal direito restaria assegurado em virtude das normas de estatura constitucional prevista no artigo 5º caputino e no artigo 227 da Constituição. É importante ressaltar que o direito em questão constitui cláusula pétrea nos termos do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, não podendo ser sequer suprimido ou indevidamente restringido mediante proposta de emenda constitucional. Ademais, a cláusula de abertura do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição leva à conclusão de que a norma do artigo 16.1 do ECA está em consonância não só com os dispositivos constitucionais supramencionados, mas também com o direito à liberdade e à proibição à discriminação prevista nos artigos 1º e 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a proibição contra interferências ilegítimas e arbitrárias na vida particular das crianças, prevista no artigo 16 da Convenção sobre Menores da ONU, a norma de proteção integral estabelecida no artigo 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos e as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça de menores. Ao contrário do que defendido pelos autores desta ação, a exclusão da referida norma é que poderia ensejar interpretações que levassem a violações aos direitos humanos e fundamentais acima transcritos, agravando a situação de extrema privação de direitos aos quais são submetidas as crianças e adolescentes no país, em especial para aqueles que vivem em condição de rua. O que se está a dizer é que as privações sofridas por essas crianças e adolescentes, a condição de rua desses menores não podem ser corrigidas com novas restrições a direitos e o restabelecimento da doutrina minorista que encarava essas pessoas enquanto meros objetos da intervenção estatal. É certo que a liberdade das crianças e adolescentes não é absoluta, admitindo restrições legalmente estabelecidas e compatíveis com suas condições de pessoas em desenvolvimento, conforme a parte final do artigo 16.1 do ECA. Nesse sentido, a capacidade de exercício de direitos pode ser limitada em razão de imaturidade. O Código Civil o faz nos artigos 3º e 4º. Seguindo a mesma linha de raciocínio, o artigo 80 do ECA prevê os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público. A definição do âmbito de proteção da liberdade de ida e vir das crianças e de suas restrições ou limitações é possível quando existirem conflitos com outros direitos constitucionalmente protegidos. Contudo, o pedido formulado nesta ação busca eliminar completamente o direito de liberdade dos menores, o núcleo essencial, indo além dos limites imanentes ou limites dos limites desse direito fundamental, estabelecendo a já extinta prisão para averiguações que também viola a norma do artigo 5º, inciso 61 da Constituição, segundo a qual ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Aliás, o artigo 106 do ECA traz o correspondente dessa norma para o âmbito do ato infracional. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Entendimento em sentido contrário poderia dar aso a apreensões sem fundamento constitucional em violação ao devido processo legal e qualquer tipo de controle. Serviriam ainda para a implementação de uma política higienista que, em vez de reforçar a tutela dos direitos dos menores, restringiria ainda mais o nível de fruição de direitos, amontoando crianças em unidades institucionais sem qualquer cuidado ou preocupação com o bem-estar desses indivíduos. Importante destacar, presidente, que não se trata de uma iniciativa isolada do Partido Autor da Ação ou Programa Exclusivamente Brasileiro, o que reforça a necessidade da atenção do STF ao tema. Notícia recentemente divulgada na mídia dá conta de que um famoso shopping de São Paulo tentou adotar medidas semelhantes, a fim de que crianças de rua fossem retiradas de seus arredores e entregues à polícia. Nesse caso, o pedido foi negado pela juíza responsável pelo caso. No contexto da América Latina, existem determinados casos que permitem vislumbrar as consequências do acolhimento do pedido formulado na inicial. Na Argentina, no julgamento do caso Verbitsky, no caso Verbitsky, novos rumbos en el control judicial de la actividad de los poderes políticos, uma das inconstitucionalidades constatadas pela Corte Suprema de Justiça da Nação foi a detenção de menores de idade e de doentes em delegacias de polícias superlotadas em péssimas condições no país. De acordo com estudos promovidos pela Unicef, apenas no ano de 2000, 8.600 e 1 crianças e adolescentes encontravam-se detidos por motivos assistenciais ou não penais, o que evidencia a gravidade da situação naquele país e que podem ser criados no Brasil. Nos casos de detenções penais, há relatos de crianças e adolescentes que passaram toda essa fase da vida em centros de detenção, o que contraria as normas constitucionais e internacionais sobre a tutela dos direitos dos menores. Em relação ao Paraguai, a Corte Interamericana de Direitos Humanos declarou a violação de diversos direitos da Convenção Americana em virtude das condições do estabelecimento Panjito Lopes. Entre as violações constatadas, destacam-se a superlotação dos menores detidos, falta de segurança, celas insalubres, falta de alimentação adequada e de assistência médica, psicológica e odontológica. Voltando ao nosso cenário, a segunda turma está discutindo o caso relativo à superlotação de unidades de acolhimento no habeas corpus coletivo 143-988, no qual o ministro Fachin relatou, concedeu medida liminar, objetivando atenuar as condições degradantes às quais os internos são submetidos. Não podemos esquecer também o caso da adolescente no Pará que foi presa em uma célula com homens maiores de idade e submetida às mais diversas violações físicas e sexuais. O acolhimento do pedido formulado na inicial permitiria que situações como essa se repetissem. Por esses motivos, não verifico a alegada inconstitucionalidade em relação à norma prevista no artigo 16.1 da Lei nº 8.069. Da constitucionalidade do crime do artigo 230 do ECA, os autores defendem a inconstitucionalidade do crime estabelecido no artigo 230 do ECA, privar a criança ou adolescente de sua liberdade procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem inscrita da autoridade judiciária competente, detenção de seis meses a dois anos. Incide na mesma pena aquele que procede à apreensão sem observância das formalidades legais. Eu repasso aqui a questão sobre o controle de constitucionalidade das leis penais, que tem sido objeto de amplo debate doutrinário, ressaltando-se a importância da questão. Nos termos do voto que proferi, como relatou no R.E. 635-659, que trata da descriminalização do uso de entorpecentes, digo que a tipificação penal de determinadas condutas pode conter-se no âmbito daquilo que se costuma denominar de descrição legislativa. Cabe ressaltar, todavia, que nesse espaço de atuação, a liberdade do legislador estará sempre limitada pelo princípio da proporcionalidade, configurando a sua não observância, inadmissível excesso de poder legislativo. Com isso, abre-se a possibilidade do controle de constitucionalidade material da atividade legislativa, também em âmbito penal. Segundo assentei no voto que proferi em 3.112, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que tratou da constitucionalidade de dispositivos do Estatuto de Desarmamento, na dogmática alemã é conhecida a diferenciação entre o princípio da proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição de proteção deficiente. No primeiro caso, o princípio da proporcionalidade funciona como parâmetro de aferição da constitucionalidade das intervenções nos direitos fundamentais como proibições de intervenção. No segundo, a consideração dos direitos fundamentais como imperativos de tutela, cito sobre isso Canares. O ato não será adequado quando não proteja o direito fundamental de maneira ótima. Não será necessário na hipótese de existirem medidas alternativas que favoreçam ainda mais a realização do direito fundamental e violará o subprincípio da proporcionalidade de sentido estrito se o grau de satisfação do fim legislativo foi inferior ao grau que não se realiza o direito fundamental de proteção. Importante destacar a existência de parâmetros de controles semelhantes em outras experiências. E eu cito aqui o caso dos Estados Unidos United States vs Caroline Products de 1983 citado no trabalho de Admar Borges Souza Filho o controle de constitucionalidade de leis penais no Brasil. Na América Latina a Corte Constitucional da Colômbia tem igualmente se esforçado para parametrizar os graus de intensidade com que examina a razoabilidade e proporcionalidade das leis tendo adotado um teste estrito ou rígido destes parâmetros quando o legislador adota parâmetros suspeitos a medida legislativa recai sobre pessoas em condições de debilidade e manifesta grupos marginalizados ou discriminados setores sem acesso efetivo a tomada de decisões ou minorias insulares e discretas a regulamentação promove diferenciação entre pessoas ou grupos e afeta gravemente a fruição de um direito constitucional fundamental se examina uma norma que cria privilégio cito aqui os autores já referidos no caso em análise não vislumbro a alegada inconstitucionalidade à luz do mandamento do mandado de criminalização constante do artigo 227 parágrafo 4 que impõe ao legislador o dever de punir severamente atos de violência praticados contra crianças e adolescentes a declaração de inconstitucionalidade no referido tipo penal representaria verdadeiro cheque em branco para que detenções arbitrárias restrições indevidas à liberdade dos menores e violências de todo tipo pudessem ser livremente praticadas o que não pode ser admitido aliás analisando-se o crime em questão salta aos olhos o fato de que o crime é sancionado com pena de detenção de seis meses a dois anos tratando-se dessa forma de inflação penal de menor potencial ofensivo portanto o tipo penal se aproxima mais da proibição de proteção deficiente que dá inconstitucionalidade por excesso de criminalização destaque-se por dever de lealdade que a existência da referida norma não impede a apreensão infragrante de menores pela prática de atos análogos a crimes por outro lado uma maior restrição uma maior restrição às liberdades civis e à expansão indevida do aparato policial são características típicas de políticas e regimes autoritários conforme defendem os cientistas políticos norte-americanos steven levitsky e daniel zibla para os autores o autoritarismo nos tempos atuais não ocorre mediante rupturas bruscas mas sim através de progressivas restrições das liberdades civis incluindo as liberdades de ir e vir de expressão e associação razão pela qual é importante que os agentes públicos e as instituições estejam atentas a esses sinais nesse sentido cabe ao supremo enquanto guardião dos direitos e liberdades fundamentais coibir condutos que em última análise enfraquecem as regras do regime democrático e do estado de direito por esses motivos evidente que não há falar na alegada inconstitucionalidade do artigo 16 e muito menos na inconstitucionalidade da criminalização da norma constante do artigo 230 do ECA agora passo presidente para finalizar a tratar da constitucionalidade dos artigos 101 105 122 2 e 3 136 1 e artigo 138 do ECA o partido requerente sustenta que o artigo 105 que combina medidas protetivas como sanção ao ato infracional praticado por criança artigo 101 e os artigos 136 e 138 que tratam do atendimento da criança infratora por conselho tutelar violam a inafastabilidade da jurisdição em suma a impugnação é decorrente da inexistência de combinação de aplicação de medidas socioeducativas para criança que comete ato infracional o adolescente pode ser submetido às medidas previstas no artigo 112 e é que eu verifico aqui verificar a prática do ato infracional a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas advertência obrigação de reparar prestação de serviços à comunidade liberdade assistida inserção em regime de semiliberdade internação em estabelecimento educacional qualquer uma das previstas no artigo 101 1 a 6 para a criança que comete ato infracional a legislação prevê apenas aplicação de medidas de proteção na forma do artigo 101 verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98 a autoridade competente poderá determinar dentre outras as seguintes medidas encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade orientação apoio e acompanhamento temporais matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção apoio e promoção da família da criança e do adolescente requisição de tratamento médico psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos acolhimento institucional inclusão em programa de acolhimento familiar colocação em família substituta o requerente afirma que crianças praticam sucessivos atos infracionais graves e em consequência são apreendidas e encaminhadas dezenas de vezes aos conselhos tutelares não haveria assim resposta adequada às infrações levadas aos abrigos que são instituições abertas e transitórias verdadeira as casas de mãe joana entram e saem no mesmo dia ou no dia seguinte dizem os requerentes além disso para os autos a exclusão da avaliação judicial dos atos infracionais para os autores a exclusão da avaliação judicial dos atos infracionais praticados por criança seria inconstitucional o tratamento adequado para a criança infratora é um desafio para a sociedade a decisão do lejador de não aplicar medidas mais severas é compatível com a percepção de que a criança é um ser em desenvolvimento que precisa ser acima de tudo protegida e educada ou seja trata-se de uma distinção compatível com a condição de maior vulnerabilidade e de pessoa em desenvolvimento das crianças quando comparados aos adolescentes e pessoas adultas o conselho nacional de justiça durante a presidência do ministro ricardo levandowski publicou relevante estudo com comentários sobre as regras de pequim para a administração da justiça de menores consta dessa publicação em relação ao item 5 que dentro dos objetivos da justiça de menores destaca-se a promoção do bem-estar do menor contribuindo assim para evitar sanções meramente punitivas no mesmo sentido ao tratar da definição de idade para responsabilidade penal mas com razões aplicáveis butates mutantes ao ponto de discussão defende-se que embora a idade para responsabilização penal de menores varie significativamente segundo as épocas e culturas deve-se estabelecer uma regra que equacione a idade e a capacidade de discernimento e compreensão das crianças com as noções psicológicas e jurídicas de responsabilização nesse ponto creio que andou bem a legislação ao estatuir a aplicação exclusiva de medidas protetivas para os casos de atos infracionais praticados por crianças ou seja pessoa com até 12 anos de idade incompletos por outro lado impressiona a tentativa de demonização dos menores de 12 anos pretendida pelo autor da ação em um trecho da petição inicial o autor aduz ser de conhecimento geral que frequentemente crianças praticam sucessivos atos infracionais graves sendo apreendidos e encaminhadas dezenas de vezes aos conselhos tutelares e levados aos abrigos de instituições abertas e transitórias verdadeiras casas de mãe Joana como já foi dito nesse ponto o requerente não apenas se furtou em trazer aos autos dados empíricos que comprovassem suas alegações como também parece ignorar a condição especial das crianças menores de 12 anos de idade sob o ponto de vista jurídico psicológico propondo inclusive a internação compulsória e em regime fechado concluo que o legislador dispõe de considerável margem de discricionalidade para definir o tratamento adequado a ser dado a criança em situação de risco criada por seu próprio comportamento a opção pela exclusividade das medidas protetivas não é desproporcional ao contrário alinha-se com as normas condicionais internacionais citadas a crença-se que a atuação do conselho tutelar nesses casos de atos infracionais praticados por crianças não representa qualquer ofensa à constituição nem viola a garantia da inafastabilidade da jurisdição nesse sentido cumpre ressaltar que o conselho tutelar é um colegiado de leigos assim como o tribunal do júri previsto no inciso 38 do artigo 5 trata-se de órgão que permite a participação direta da sociedade na implementação das políticas públicas definidas no artigo 227 da constituição voltadas para a promoção e proteção da infância estando em consonância com as mais atuais teorias de justiça democracia e participação popular direta acressa-se ainda que a atuação do conselho tutelar não exclui a apreciação de eventuais demandas ou lidos pelo poder judiciário e não existindo portanto a legada ofensa ao artigo 5 inciso 35 por fim o requerente sustenta a inconstitucionalidade do artigo 122 2 e 3 porque violaria a proporcionalidade ao exigir para aplicação da medida de internação a reiteração de atos infracionais ou o descumprimento de outras medidas o artigo o artigo 222 do ECA tem a seguinte redação a medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa por reiteração no cometimento de outras infrações graves por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta de acordo com o requerente a norma desproporcional na medida em que reserva a internação apenas a reiteração de infrações graves e ao descumprimento reiterado e justificado de outras medidas novamente estamos diante de campo onde um espaço de conformação é amplo deve ser reconhecido uma margem larga de discricionalidade ao legislador para estabelecer as medidas aplicáveis ao adolescente infrator note-se que infrações violentas podem desde logo corresponder à internação inciso primeiro ou seja o objetivo da prevenção é especialmente resguardado nos casos em que a integridade física das vítimas é posta em risco fora isso a lei evita ao máximo conferir ao magistrado o poder de aplicar a internação tem-se aí uma opção perfeitamente proporcional do legislador em razão do caráter estigmatizante e traumatizante da internação de uma pessoa em desenvolvimento isso sem falar na precária situação das entidades de acolhida a referida opção legislativa encontra-se em acordo com as normas de acordo com as normas constitucionais e internacionais que impõem a utilização das medidas de internação como última raça o último recurso privilegiando os princípios da excepcionalidade brevidade e proporcionalidade das medidas restritivas da liberdade os precedentes do supremo vão ao encontro dessas premissas ao julgar o habeas copos 88 4733 primeira turma relator ministro Marco Aurélio este tribunal decidiu que o estatuto da criança e do adolescente há de ser interpretado dando-se ênfase ao objetivo visado ou seja a proteção e a integração do menor no convívio familiar e comunitário preservando-se tanto quanto possível a liberdade nesse mesmo precedente assentou-se que o ato de segregação surge excepcional somente se fazendo alicerçado uma vez atendidos os requisitos do artigo 121 da lei 8069 existem outros julgados no mesmo sentido da relatoria do ministro Marco Aurélio Eros Grau e Ayres Brito assim presidente também nesse ponto a ação não merece acolhida e por isso por todas essas razões já aqui expostas eu estou julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados nesta ação presidente antes de concluir o presente voto considero oportuno ressaltar que talvez uma melhor estruturação do sistema de proteção à criança e ao adolescente depende da dependa da cooperação dos múltiplos órgãos imbuídos dessa supervisão no âmbito do poder judiciário o departamento de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e do sistema de execução de medidas sócio-educativas do CNJ DMF mantém o exitoso programa justiça ao jovem lançado em 2010 com o objetivo de realizar uma radiografia nacional a respeito da forma como vem sendo executada a medida sócio-educativa de internação nos anos de 2010 e 2012 o CNJ produziu relatórios examinando a situação de cada unidade federativa quanto a internação de menores infratores contudo apesar dos louváveis esforços do DMF no programa ainda são escassas as informações acerca da efetividade das medidas sócio-educativas diversas da internação assim a título de contribuição propositiva do presente voto permitam sugerir o encaminhamento da decisão deste tribunal eventualmente se confirmada a minha posição ao CNJ a fim de que este órgão amplie suas ações na promoção de políticas periódicas de monitoramento do cumprimento das medidas sócio-educativas previstas também no artigo 112 da lei 8.069 é como voto ministro relator vota pela improcedência da ação vamos fazer o intervalo regimental e suspendo senhor presidente pela ordem eu talvez tenho que me retirar antecipadamente em milito de viagem eu queria antecipar meu voto singelissimamente dizendo que acompanho o brilhante voto do ministro João Mendes trago um pronunciamento bastante alentado que eu juntarei aos autos agradeço o ministro Ricardo Lewandowski já anota está acompanhando o relator peço escusas por me interromper a vossa silência imagina eu estou suspensa a sessão a sessão